O que é esse negócio? Aperta que eu quero ver prestando Quero ver prestando Vai, levanta Vai, levanta Ah tá, chegou 300 por hora mesmo Pra demorar tanto Pra demorar tanto E o que você está indo Aperta que você está indo Aperta que você está indo Aperta que você está indo